Meus palmeirenses preferidos É complicada a notícia que me chegou hoje à tarde, na verdade, né? Mas como eu trabalho em outro serviço, né? Meu trabalho oficial Eu só agora tô trazendo isso pra vocês aqui Pra quem não tá sabendo ainda, né? É óbvio É que eu avisei, né? É foda falar isso, né? É um cara chato, né? Pô, eu avisei Eu avisei, né? Lembra que eu fiz um vídeo aqui Dizendo que o Palmeiras tinha que dar W.O. no jogo contra o Corinthians Que não tinha necessidade de fazer aquele jogo Até porque o risco era muito grande Fácil que os corinthianos estavam com surto dentro do clube 19 pessoas dentro do Corinthians estavam com Covid, né? Eu não podia falar aqui, agora eu falei E essas 19 pessoas, 8 eram atletas E quem garante que os atletas que iam jogar contra o Palmeiras Não tinha alguém infectado ali? É, pois é, e aconteceu Hoje veio a notícia, né? Que eu peguei no OneFootball O Corinthians que, ao parece, tem um novo caso suspeito Em seu departamento de futebol Um atleta que apresentou o suspeito do novo vírus E foi afastado do CT Nesta quinta-feira Por precaução E aguarda o resultado de exame médico Né? Olha só a cagada Desculpe a palavra, né? O jogador esteve em campo pelo Campeonato Brasil Paulista No Derby Corinthians e Palmeiras Ele relatou os sintomas ao departamento médico E foi imediatamente isolado Meu Deus do céu, mano Olha a besteira, né, cara? O Palmeiras foi lá Pediu pra não ter o jogo Porque tinha final na Copa do Brasil pra fazer E mesmo assim Com o surto dentro do Corinthians Os caras mantiveram o jogo Quiseram jogar E agora? E agora nós vamos ter que esperar E até o teste do Palmeiras Pro jogo Na final da Copa do Brasil Contra o Grêmio E rezar pra não ter nenhum infectado, cara Porque se tem um cara ali Se alguém pegou A memória dela já tem um monte, mano Olha o perigo que tá Se foi essa nova cepa Que tá circulando aí no país Aí o palco meu, meu E aí nós vamos fazer a final Com o Grêmio todo desfalcado Olha o perigo que nós estamos correndo Perdeu o título De bobeira, né? Por culpa da Federação Paulista de Futebol Isso que é o A sacanagem Tá? E aquele negócio, né? Daí é chato, né? Eu avisei, né? Cara, é tão óbvio Óbvio É tão, cara Tão óbvio Olha as experiências que nós estamos tendo Há um ano já Nessa bagunça Nessa baderna Há um ano Nesse negócio, cara Complicado E assim É óbvio que isso poderia acontecer É O risco é enorme Mas agora ainda Muito maior agora Com essa nova cepa Que tá circulando o país É gigantesco Entendeu? Eu espero que o Palmeiras Não tenha O de pegar nos jogadores Misturar nos jogadores Que jogaram ontem Com os jogadores que não jogaram Que estão separados Pra Copa do Brasil Estão se preparando Pra final da Copa do Brasil Eu espero que o Palmeiras Não tenha juntado Os dois elencos ali E treinado junto Porque aí O perigo é real mesmo Tomara que não E ontem Na entrevista Que o Abel Deu após o jogo Ele demonstrou Que ele estava com medo sim De acontecer Com isso Né? Porque Cara, mas é óbvio Qualquer pessoa Que tem bom senso Sabe Só que tem uma parcela De gente aí Que não entende, cara Cara Não aceita Não entende Entendeu? É complicado Olha Dá a impressão Que tem uma lavagem cerebral Nas pessoas, cara Politizaram tudo Tudo é política Por que? Por isso Nós estamos nessa situação Mas beleza, né? Vamos ver Vamos torcer Pra que não aconteça nada Vamos torcer Pra que não tenha Nenhum jogador mais No Palmeiras Infeitado Por causa Desse jogo E que o Palmeiras Enfrente o Grêmio Ou não, né? Porque pro jogo Tá sério risco De ser cancelado Também agora, né? Adiado, né? Por jeito que tá tudo A coisa Colapsando É perigoso, né? Não ter o jogo Mas se tiver Que vá todo saudável Tanto por parte do Palmeiras Quanto por parte do Grêmio Mas é aquele negócio, né? Eu vou falar de novo Eu avisei Caramba Troço chato Dá uma raiva disso, cara? Quando a gente fala A gente é chato, né? E aí Agora eu sou mais chato ainda Eu avisei, avisei, avisei Tonto Não acreditou aí, ó Chupa agora Bestão Mas beleza Vamos tocando, né? Vamos torcer Até mais